Ah, espagacelha é sua merda, coda-se! Nossa, olha o Edith, filho! Olha ele! Vai jogar com o Timoset hoje? Não sei, acho que não, mano. Eu nem jogo com esse merda. Não gosto dele, não, chat. Nós é brigado. Porque ele fica falando assim, Ah, eu sou o melhor Ghost. Aí eu falo, ah, eu que sou o melhor Ghost. Aí nós não se fala, não. Porque ele fica falando que o Maluf é melhor que eu no Ghost. Aí nós brigou. É sério. Tira x1. Eu ganho dele. Várias vezes. Várias vezes eu ganho dele. A gente brigou. A gente saiu na mão esses dias. Na Avenida Paulista. Você perdeu pra mim e fala que ganha dele. Fala na boca, Bruna. Porra. Porra. Fala na boca. Senão eu ganho. Não faço a mão. O que é isso?